olá galerinha boa tarde hoje o vídeo é um vídeo complementar de ontem que a parte 2 né ontem a gente fez a limpeza toda a desmontagem da van pra vocês né e começamos a colocar o isolamento térmico né a gente tá gravando já desde de manhã no timeline né a gente tava com a parte até aqui ó né essa parte aqui tava feito e de hoje de tarde pra cá pela manhã né a gente já fez quase toda a parte da van tá galera pra vocês verem que a parte da van tá e o ar-condicionado mostrando pra vocês todo o isolamento térmico tá então galera o vídeo de hoje é mais é a continuação da parte de ontem tá que é a parte da colocação da manta térmica pra vocês ó agora falta colocar um pouco a parte baixo né a parte de trás lá também pra colocar mas o teto em si tá todo já feito tá galera ó o pente agora a gente tá colocando essas partes aqui né por dentro também tá então é isso galera a montagem de hoje é uma parte mais rápida é um timeline só de colocação da parte de isolamento térmico tá falta um pouco ali a traseira ainda pra descolocar que a gente tá finalizando tá tá aquela parte ali né ela já tá aqui né depois a gente vai para a parte de lá tá gravando é da van né é ficou um pouco escuro enquanto eu próprio de posição mas tá fazendo legal é então dando continuidade continuidade na parte de ontem hoje a gente vai tentar finalizar o serviço daqui a pouco eu venho com um pouco mais de vídeo pra vocês mostrando como ficou a parte de isolamento térmico pra vocês beleza beleza e aí depois em seguida vai vir a parte de cabeamento hidráulica né vou passar todo o sistema pra depois começar a levantar a parte de madeira é cama armários e outras coisas mais né primeiro tem que fazer parte elétrica e também pra gente poder fazer o fechamento beleza vem com a gente foi eu não mudou a porta e aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí